É isso aqui, ó. Vai, que é sua rua! Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Mãozinha pra cima! Então case-se comigo numa noite de luar Ou numa manhã de domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Mãozinha pra cima! Então case-se comigo numa noite de luar Ou numa manhã de domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casa-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Prometo ser sempre seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Te juro Te juro Ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade Vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga Você não liga pra estas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O que que é? O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Ou numa manhã de domingo à beira-mar Diga sim pra mim Cace-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Canta aí vocês Cace-se pra mim Sim pra mim Mãozinha pra cima nas palmas Então case-se comigo Cace-se comigo Cace-se comigo Cace-se comigo Meu amor Então case-se comigo Cace-se comigo Cace-se comigo Cace-se comigo Meu amor Tem metade de mim Tenta aí